Música Jesus me guia, que prazer, que paz me venha ao coração. Em todo transe em que estiver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo, meu mistério, que me dirija, meu Jesus. As vezes, quando em aflição, em meio de perigo e dor. Por água, mas sombra, afundar, me guia a mão do meu Senhor. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. Em cada passo, meu mistério, que me dirija, meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar qualquer que seja a condição. Contente vou, pois guiarás. Com tudo a muito bondosa mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz Em cada passo que me exter, que me dirija, meu Jesus Amém